O caminho do guerreiro se realiza na presença da morte. Isto significa escolher a morte sempre que houver uma escolha entre a vida e a morte. É um caminho árduo a se trilhar, mas você pode pegar um atalho para completar o caminho do guerreiro. Segundo as legendas do YouTube, para facilitar a sua jornada, basta você achar uma loirona e um chevrolet. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Segundo o YouTube, é dia de achar uma loirona e andar de chevrolet para completar o caminho do guerreiro. Esse é o SBS, o dia mais aleatório da semana onde as suas perguntas são respondidas. Se quer mandar suas perguntas para aparecer aqui no vídeo, pode mandar. Os links estão aí na descrição. Um anda para a comunidade e outro para o meu Instagram. Aliás, vou fazer um vídeo depois só dessas legendas do YouTube. Que diabo de loirona do chevrolet? Onde o YouTube tirou isso aí? Mas vamos lá, tirar essas dúvidas, duvidosas. Começar com o Daniel aqui. Será que o Lu vai adquirir uma doença com o Barba Branca e Roger e o Chopper vai conseguir curá-lo, realizando assim seu sonho e curando uma doença até então incurável? Daniel, eu acredito nisso. Temos só que separar porque a doença do Barba Branca é uma doença que até é visível você descobrir qual é. É só ver o Barba Branca no seu auge, aquelas belas cabeleiras. A loirona do chevrolet. Quando o Edward Bill Gates era a loirona do chevrolet. E ele mais velho careca, usando bandana. Então é bem simples você saber qual é a doença do Barba Branca já na sua velhice. O Roger, aí sim. Muito se levanta se o haki. Haki pode vir a causar doenças, sintomas, levar um usuário à morte. Eu não gosto muito da ideia. Eu estou pensando em fazer um vídeo disso, colocando todos os pontos que reforçam. Obviamente, estou dando apenas a minha opinião pessoal. Não tem qualquer fato que comprove o contrário disso. Mas eu não gosto porque haki é sobre ambição, sobre força de vontade. Isso se tornar uma coisa nociva para o seu usuário. Teríamos outros personagens que teriam sofrido doenças também. Que é o caso do Garp, que é um monstro no haki. O Shanks, a Big Mom, o Kaido. A doença do Roger pode estar ligado a alguma outra coisa. Sabemos que o mundo da One Piece tem diversas doenças letais. Tem a doença que atingiu o York, o capitão do Brook. Quem sabe aí pode ser a doença que transformou ele no Yoku-Yu. O Almirante Guribu seria fantástico. Mas pode acontecer, tá bom galera? O Luffy tem altos indícios de que ele contrai assim. Não sei bem se é uma doença. Mas que seu tempo de vida comece a ser gasto de uma maneira um tanto quanto descontrolada. O Oda já flerta com isso desde a segunda marcha. Tivemos Ivankov tirando mais alguns anos de vida do Luffy. Ele utilizando esses gears. Não deve ser nada bom. Eu acho que sim, o Luffy vai ficar doente. Pode chegar bem próximo da morte. É onde o Chopper vai conseguir brilhar. Pode ser até uma doença muito parecida com a doença do Dr. Hiro Luke. Seria muito legal o Chopper conseguir curar no Luffy a doença que o Hiro Luke tinha. A doença incurável. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo depois somente disso aí. Sobre como vai ser a jornada do Luffy aqui pro fim. E o quão nocivo é o seu poder para o seu corpo. Vamos lá. O Kevin Ross mandou uma parede de texto aqui. Um verdadeiro poliglife sobre a teoria da criação das Akumas no Mi. Os cientistas do século perdido estavam criando poderes utilizando as substâncias. Como quem sabe o SAD. O SAD de Caesar Kau. Ele chama de SAD. Mas não necessariamente seja a mesma falha que o Caesar fez. E quem sabe esses cientistas do século perdido conseguiram criar isso. Mas não conseguiu escolher qual poder viria. E continuaram com os testes para dominar a técnica. Porém aconteceu algum desastre. E destruiu o laboratório deles espalhando esse SAD pela atmosfera. O SAD se acumulou nas nuvens. E quando choveu ele caiu nas plantas. Criando então as Akuma no Mi com efeitos completamente aleatórios. E ele até coloca algumas observações aqui como. Por que não tem Akuma no Mi igual então? É porque as possibilidades eram muitas. E é extremamente improvável que duas frutas iguais fossem criadas. E a reencarnação das frutas. Ele disse que pode acontecer quando um usuário morre. Ele libera esse SAD. Que era da sua fruta. Na atmosfera. E ela não se dissipa. Quando tiver alguma outra fruta. Ela se mantém unida e reencarna. Por isso não existe duas frutas diferentes. E o contato com a água faz o SAD perder o efeito. E consumir a energia do usuário. O cara colocou todas as informações possíveis aqui. É uma teoria. E eu acho que você tem alguma coisa. Tem algumas coisas que eu não concordo. Mas eu acho que você tem um fundo. De uma boa teoria que pode se tornar algo maior. Eu creio que pecamos muito no mundo The One Piece. Em achar que a criação de várias coisas. Está diretamente ligada ao século perdido galera. Eu vou fazer um vídeo depois. Porque a Grand Line mesmo. Parece que veio muito antes disso. Tem no calendário um nome específico. Que meio que revela. Quando surgiu a Grand Line. E veio antes do século. Eu acho que o século perdido foi onde realmente ocorreu algumas tentativas. Falhas de fazer algo grandioso. Mas as frutas. Grand Line. Red Line. São coisas que datam de um tempo um pouco mais primordial. Depois eu faço um vídeo disso. Mas falando da sua teoria. Por que eu estou falando que eu acho que você tem alguma coisa disso? Eu gosto. Não sei se vocês conhecem. O Protozoan Paramécio. Já viram falar? Protozoan Paramécio. Olha que legal. Da onde o Oda tirou os nomes. Por que ele tirou o nome daí? Eu tenho a minha própria teoria. Eu vou jogar ela aqui para vocês. Apenas para reforçar e criar novas ideias. Então senta aí. Eu gosto de falar que quem assiste o manga aqui também está preparado para fazer as provas do Enem. Porque eu sou um cara que assiste Discovery. Então senta aí. Biólogos, se eu falar alguma besteira, por favor me corrijam aqui. Vamos lá. Todos conhecem as teorias sobre a origem da vida. Temos teorias religiosas, como a vida tendo surgido de Adão e Eva. E temos as tentativas científicas de explicar a origem da vida. Temos Darwin falando sobre a teoria da evolução, que todos conhecem. Mas a questão é como teriam surgido os primeiros organismos vivos do lado científico. E uma terra ainda jovem, que era apenas um lago fervilhante de vulcões. E a atmosfera ainda não havia se formado. Tem uma teoria bem legal que eu gosto. Que as moléculas orgânicas dos seres vivos teriam evoluído a partir de organizações moleculares mais simples. Como não tínhamos oxigênio nesse período, não tem camada de ozônio. Então a terra era bombardeada por raios ultravioletas e a temperatura era muito alta. E sob esse efeito de tempestades elétricas constantes. Essas moléculas simples teriam sofrido reações químicas. E alcançaram níveis de organização mais complexo. Produzindo uma sopa nutritiva, repleta de açúcares, aminoácidos, ácidos e tudo mais. E disso surgiu o oceano primitivo. Quem assistiu o Evangelion está familiarizado com esse termo, a sopa nutritiva da vida. E a terra naquele período basicamente virou um balão de ensaio gigante. Onde várias combinações bioquímicas possíveis aconteceram. E alguns bilhões de anos depois, em um ambiente ainda sem oxigênio. Os primeiros organismos teriam surgido na forma desses seres unicelulares. Que faziam uma espécie de fotossíntese e liberaram o maravilhoso oxigênio. Isso enriqueceu o teor de oxigênio na atmosfera terrestre. E esse novo cenário favoreceu a seleção natural que passou a evoluir. E aí chegamos nos humanos, animais e plantas que conhecemos hoje. Por que eu estou falando isso? Porque curiosamente, o Protozoan Paramécio é uma dessas células unicelulares primordiais. Envolvidas na criação da vida. E onde o Protozoan Paramécio vive? Nos oceanos. Por que o Ode escolheu esses nomes de protozoários que vivem nos oceanos. Para colocarem frutas que não podem entrar em contato com o mar. Eu contei tudo isso aqui para chegar em lugar nenhum. Eu não sei onde encaixar isso. Mas pode ser que a criação das Akuma no Mi seja realmente uma tentativa de criar algo. Quem sabe criar a vida. Quem sabe, sei lá, repopular um planeta. Fazer uma terra-formação de algum lugar. Tem muitos indícios de que o reino perdido, essas pessoas vieram do espaço. Pode ter ocorrido realmente uma terra-formação. As pessoas mandaram as frutas para cá para elas repovoarem a terra. E com isso surgir a vida daqui. Então eu gosto disso. A sua teoria é legal. Como eu disse. Eu não vou nem entrar em todos os detalhes de coisas que eu não gosto. Porque ela tem sentido em alguns pontos. E eu vou deixar com os teoristas de plantão para vocês reformularem. Porque essa resposta já ficou gigantesca. Eu falo bastante. Cara, eu fico falando de protozoário. É isso. Você vem para o SDS para saber de anime. Você sai daqui sabendo de protozoário. E da origem da vida. Tá bom? Bora lá. Vamos para a próxima. O Nunes Matheus perguntou. Será que os revolucionários tinham um road polyglyph? Por isso Barba Negra os atacou? Uma ótima questão. E uma ótima colocação. Grandes chances, sim. Os revolucionários terem um road polyglyph. E a questão é... Por quê? Eles não querem o One Piece. Eles nem são piratas. Por que eles teriam de posse um road polyglyph? Apesar disso, temos o Dragon com aquelas tatuagens misteriosas. Eu gosto que aquele símbolo da sua tatuagem. Parece muito uma tatuagem Shandian. Do povo do céu. É algo de contenção. Parece que tem um pequeno road polyglyph na contenção dessa tatuagem do Dragon. Então, isso coloca um pouquinho de dificuldade deles terem um road polyglyph. Porque, convenhamos, eles não são piratas. Não estão interessados no One Piece. Até onde sabemos. Mas, Dragon estava na execução do Roger. Então, talvez ele saiba das armas ancestrais. E que precise delas para alguma coisa maior. E ele está aguardando realmente esse road polyglyph. É uma ótima colocação. Boas possibilidades. Por que o Jesus Bird tentou atacar? Aliás, por que o Barba Negra atacou a Ilha dos Revolucionários? Roubar frutas? Tentar capturar eles para uma recompensa enorme? Queria realmente atacar o Dragon para tirar alguma coisa dele? Informações sobre armas ancestrais que talvez ele tenha? São diversas possibilidades. Todas elas plausíveis. Essa sua também é uma delas. Pode acontecer. Mas, eu acho que tem esse Q de dificuldade. Justamente, porque os Revolos não estão tão interessados assim no Tesouro One Piece. Até onde sabemos. True Joker 7 mandou o seguinte aqui. Shanks e Bug nunca usaram o nome de Roger para ganhar fama. Até mesmo o Bug fez isso. Isso mostra o respeito pelo seu ex-capitão. Gostei que não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. E eu concordo 100% com você. Se tem uma pessoa no mundo que o Bug respeita, esse alguém é o Roger. Claro, o Ray também. Se ele ver os outros tripulantes, com exceção do Shanks, certamente ele vai demonstrar um grande respeito. Eu gosto disso. Eu gosto dessa linha tênue e formada principalmente atrás do Bug. Que é um personagem caricato. Um personagem engraçado. Que faz tudo por tesouros. Mas ele tem realmente essa grande admiração pelo Roger. Vemos na execução do Rei dos Piratas. Ali no navio. Ele era ultra mega empolgado. E é simplesmente legal como os dois amigos tiram o Roger como uma grande inspiração. Nunca utilizando o seu nome em vão. Simplesmente para ganhar coisas em benefício próprio. Simplesmente incrível. Vamos lá, o Gustavo Godoy Marx. Aquele sapo do sope tem nome? Esse sim qual é? E será que ele vai ser o animal do bando dos chapéus de palha? Ele poderia comer as moscas do Tausa. Ele achou até uma profissão para o sapinho. E sim, ele tem nome. Olha que curioso. O nome dele é Gama Pionosuke. Que nome maneiro, né? Não vai confundir com o youtuber. O Pyong faz mágica, não. Mas é o nome do sapo do sope. Gama Pionosuke. Já foi nomeado. Já está ali. Então pode sim ir com o sope depois da jornada de Wanda. Seria muito legal. Eu acho que falta um animal de estimação. Tem um chopper, né? Pô, coitado do chopper. Tem que arranjar ali. O Luffy tem que achar, sabe o que? Um macaco. Seria incrível o Luffy tendo um macaco de estimação. Eu gostaria muito. Mas o Luffy, ele escolheria talvez um macaco de 30 metros. Maior que o próprio navio. É assim que o Luffy funciona. Então o Gama pode acabar virando-se o animalzinho do bando. William Souza. De quem Roger herdou o chapéu de palha. Talvez sente de alguém que contou a ele em sua infância as histórias do século perdido. E envolveria o chapéu de palha gigante nestas histórias. A ponto de inspirar a sua jornada. William, não temos a resposta definitiva de quem deu o chapéu para Roger. Mas temos indícios. E elas estão nas histórias de Nolan, o mentiroso. Se você for no livro do Nolan. Tem lá ele contando as suas aventuras. E tem um pequeno jovem. Dependendo de onde você vê. Porque no mangá e no anime muda. Às vezes é um jovem. Às vezes é um velho. Que estão escutando essas histórias magníficas. E está o chapéu de palha lá naquela cena. Então esse cara que está ali. Escutando a história do Nolan. Pode ser quem inspirou o Roger a ir para o mar. Deu o chapéu para ele. Contou as histórias de Nolan, o aventureiro. Fernando mandou uma de Berserk. Faz tempo que eu não falo de Berserk. Você acha que foi o Griffith quem criou o bloqueio na mente de casca. Para ela se afastar do The Guts? Parece que o nosso grafite sempre teve ciúmes do Gustavo. Eu acho que não. Eu acho que não é uma magia. Algo colocado na mente de casca. É uma coisa mais invasiva. Todos sabemos o que aconteceu com a casca. E ela está traumatizada. Os eventos do eclipse para ela são recentes. Ela voltou a sua persona de casca agora. Então ela vai ter que assimilar tudo isso. E quando ela olha para o Guts. Ela vê tudo o que aconteceu dentro do eclipse. Ele é a personificação dos traumas dela por enquanto. Ela vai ter que superar isso com toda certeza. Não acho que seja uma magia. Alguma coisa colocada ali realmente para parar a casca de se aproximar dele. É mais uma coisa pessoal dela que ela vai ter que se superar bastante. A grande questão é o que acontece com casca se ela ver o próprio Griffith. Gilgamesh The King mandou a seguinte aqui. Muita gente achava que o Luffy iria aprender mais sobre o Haki do Rei em Elbaf. Mas com o que ele está mostrando agora em Wano. Acho que isto não vai acontecer. Então qual seria a importância do arco de Elbaf para a tripulação? Realmente Gilgamesh. Eu acreditava também que seria no arco de Elbaf que o Luffy teria uma evolução seguindo essa linha. Armamento, visão e depois o Haki do Rei. Mas o Oda já decidiu colocar agora. Porém temos ainda a questão do Haki do Rei avançado puro. Aqui estamos apenas fazendo uma combinação de cores. E pode vir a acontecer realmente do Luffy desenvolver algo a mais em Elbaf. Mas tirando o Luffy um pouco da jogada. Eu acho que Elbaf é um arco muito de revelações. Primeiro o Usopp vai brilhar nesse arco. É o arco do Usopp. Assim como agora é o arco do Zoro. Tem todo esse destaque do Zoro. E Elbaf vai ser o arco do Usopp. Quem sabe ganhando o Mihulnir. Seria muito legal. Mas é um arco de revelações. Porque muitas coisas se conectam aos gigantes. Muitas coisas. Big Mon queria gigantes. Vegapunk que tentou a gigantificação. Temos o navio Noa que possivelmente foi feito por gigantes. Olha o tamanho daquilo lá. Temos o chapéu de palha gigante. Temos Dory Brog que navegaram durante muito tempo. Temos o próprio revolucionário Morley que era um gigante. Foi o primeiro cara a fugir de lá. Muita gente não sabe. Acho que foi o Chique Leão Dourado. Mas não. Foi o Morley primeiro a escapar de um peudal. Ele que fez o nível 5,5 das Okamas. Tá bom? Então meus amigos. Eu acho que é um arco de revelações. Revelações. O Car... O Car S... O Car L S K K K. Que nome de esgramento. Vou contar uma história pra vocês. Já li a pergunta aqui. Vou contar uma história pra vocês rapidinho. Eu tinha um funcionário. Ele era meio... Meio... Tapadinho assim. Aí um dia ele tinha que ligar pra um cliente. O cliente fez uma compra. Só que o cara usou um nick. O cara usou um nick. E eu tô lá na sala. E o cara pegou o telefone. Ele ligou. O moleque não ligou lá pro cara. Ah bom dia. Eu queria falar com o X Predator 7X. Eu falei... Que cara louco. O cara ligou e pediu pra falar com o nick. Eu falei... Ô animal. Lê o nome do cara embaixo. Não é pra chamar o cara pelo apelo. Imagina. A mãe do cara atende. Ah eu queria falar com o X Predator X7. Pô meu amigo. O nome tá embaixo né. O cara não sabia nem o que era o nick. Sério. Esse aí deu trabalho. Mas vamos lá. O X Predator aqui. O Kau. Kau S. Kaka Jota. Ele perguntou o seguinte. Será que a Otama poderia ser uma arma ancestral? Porque a Akuma no Mi dela pode controlar todas as Zoans. E assim ela farmaria pessoas poderosas pra guerra. Da onde tu tirou que ela pode controlar Zoans? Ela não pode. Eu espero que assim continue meus amigos. A Fruta da Otama não pode cancelar toda uma classe assim dessa forma. Vai ficar bem restrito eu acho às Smiles. Tá bom? Porque tem essa falha. Os animais são muito proeminentes. E tem uma conexão. Enquanto as Zoans. Quem tem o domínio completo é o ser humano. E por isso não vão ser afetadas. Por que que eu digo que eu não quero que a Con... Ah galera. É anticlimático né. Você pega Peijoan, Uchi. Que são durões pra caramba. Queen, King, Kaido. É muito anticlimático você tirar esses figurões usando um kibidangô. Tá bom? Então eu espero que o Oda não estrague a obra fazendo isso. Se realmente o bolinho da Otama funcionar em Zoans. Pra mim vai ser uma grande falha aí do nosso querido autor. Acontece. Mas é a minha opinião. Eu acho que grande parte de vocês também concordam com ela. Tá? Então o Otama não é uma arma ancestral de forma alguma. Porque a minha mente eu acho que o Oda vai fazer o certo nesse momento. Tá bom X Predator X7. Melvin Heliotics. Qual o nível de Luffy comparado com os outros almirantes após o capítulo milhaveros nível né. Eu ainda acho que o Luffy tá abaixo dos almirantes. Tá bom? Acho que o Luffy ainda tá abaixo. Assim como ele está abaixo do Kaido também. O Luffy está aprendendo. Evolui muito rápido. Hoje o Luffy lutando contra o almirante. Daria uma excelente luta. O Luffy ainda estaria em desvantagem. Poderia vencer. Mas teria alguns custos. Alguns danos a mais que se tenham levado. É preciso levar que os almirantes meus amigos. Estão acompanhando toda a progressão desses novos monstros que vão surgir. Então certamente o Oda não vai colocar os almirantes num nível, sei lá, de Marineford. Agora eles vão vir usando tudo. É visão futura. Se tiverem haki do rei vão saber usar essa técnica. Mas o Ryuou eles já sabem utilizar. Fora o uso das suas frutas. O domínio completo dessas frutas. O despertar. Tá bom? Então o Luffy teria chances contra o almirante agora? Teria. Altas? Não. Poderia vencer? Sim. Com custos. Assim como vem acontecendo com o Kaido agora. O Eduardinho mandou o seguinte. O haki do rei quebra a vontade dos inimigos? Quer dizer então que se eu quiser cagar e alguém usar haki do rei em mim. Eu vou perder minha vontade de cagar? Com certeza meu amigo. Você vai cortar o rabo do Goku bem na hora. E vai parar a sua vontade. Vai ser cerceado. Imagina você estar sentado na privada e tem alguém na sua frente assim. Perde-se o clima. Quem é mais velho? Quem é mais velho? Se você lembra disso. Você é velho pra caramba. Quando tinha um cachorro na rua cagando. Você dava com o teu amigo assim. Os dedos. O cachorro parava na hora. Haki do rei puro. Quem lembra disso? Isso é old school. O Joanita aliás perguntou. Por que não estou deixando mais as lives em aberto? Público. Pelo seguinte meu amigo. Lives tem o seu lado bom. Tem o seu lado ruim. O lado bom obviamente é a interação com vocês naquele momento. Mas após isso. Como é um vídeo muito longo. Ele acaba meio que estragando métricas do YouTube. Como é que o YouTube funciona? Ele analisa o tempo que as pessoas ficam no seu vídeo. Se você tem um vídeo de 5 minutos. As pessoas ficam 3 minutos. YouTube. Opa! Gostei. Se você tem um vídeo de 2 horas. As pessoas entrando e saindo. Sei lá. 1 minuto. 5 minutos. A sua média cai. E isso acaba afetando os próximos vídeos. Então por isso que eu faço a live. E depois eu deixo ela para o outro dia só. E já deixo ela somente para os membros. Tá bom? O fucking crazy diz. Quais as convicções de Teach? Para nós o Luffy quer ser o mais leve. E o Barba Negra? O que ele quer alcançar? Eu acho que o Barba Negra segue a linha do Zback. Ele quer ser o rei do mundo. Ele realmente quer também mudar o status quo. Tirar o governo mundial da jogada. Mas sabemos que o Barba Negra é um grande paralelo oposto do Luffy. O Luffy quer trazer liberdade. O Barba Negra possivelmente quer trazer a escravidão ao seu jeito. Tá bom? Uma era de escuridão. Onde as pessoas teriam que reverenciá-lo realmente como sendo o rei do mundo. Eu creio que essa é a grande ambição do Barba Negra. Galera, bastante pergunta respondida. Eu queria responder. Tem muita pergunta legal nesse SBS aqui. Muito obrigado por mandar sua pergunta. Manda uma hora ela aparece aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. O que vocês achem a sua loirona do Chevrolet? Para completar sua jornada do guerreiro. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.